Hoje eu vou falar com você que está pensando em mudar de vida e investir numa carreira de sucesso. Conheça a Favene, o grupo educacional que mais cresce no Brasil. Imagine ter acesso a mais de mil opções de cursos com mensalidades que cabem no seu bolso, desde graduação a partir de R$ 119,90 até pós-graduação a partir de R$ 69,90. A Favene oferece uma oportunidade única para transformar o seu futuro. Acesse agora o site favene.edu.br e descubra o caminho para alcançar todos os seus objetivos. E o melhor de tudo, que os cursos são EAD, ou seja, você pode estudar de onde estiver, flexibilidade total para conciliar estudos com trabalho e outras atividades no dia a dia. Com o ensino de qualidade e excelência, a Favene é uma instituição que você pode confiar, com nota máxima no MEC. Descubra como dar os primeiros passos rumo ao seu futuro brilhante. Vem para a Favene e faça parte dessa jornada de sucesso. Acesse agora favene.edu.br e comece a transformar a sua vida hoje mesmo.